Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TV desta sexta-feira, 15 de setembro. Acordo prevê isenção do pagamento das contas de água para famílias atingidas pelas enchentes no Vale do Taquari. Prefeitura de Encantado faz balanço dos prejuízos e avalia ações de reconstrução do município. Solidariedade com afetados pelas cheias toma conta do acampamento Farroupilha da Capital. Avançam obras de reforma e modernização do Ginásio Tesourinha de Porto Alegre. E as atrações da Agenda Cultural para este final de semana. Subiu para 48 o número de mortes provocadas pelas enchentes no Vale do Taquari. A Defesa Civil confirmou hoje o óbito de uma idosa do município de Roca Salles, que faleceu no hospital devido a problemas de saúde decorrentes dos impactos da cheia. Nove pessoas continuam desaparecidas. E diante do cenário de crise provocado pelas enchentes da semana passada, que milhares de famílias seguem desabrigadas, o governo do Estado se mobiliza com uma série de políticas públicas para ajudar as vítimas da tragédia. Hoje foi anunciado que as pessoas que ainda sentem os efeitos causados pelas fortes chuvas vão ter isenção temporária de conta de água. O acordo firmado entre Prefeituras, Defensoria Pública do Estado e o Ministério Público Estadual com a Corsã prevê benefícios nos sete municípios no Vale do Taquari atendidos pela companhia. Por 30 dias, não vai ser cobrado qualquer consumo de água registrado nas moradias e comércios das comunidades ribeirinhas diretamente afetadas pelo desastre climático. O fornecimento de água também não vai ser interrompido para as famílias que estejam inadimplentes. Os casos cadastrados na tarifa social vão ter o prazo estendido para 90 dias. A água é fundamental, primeiramente, claro, para o consumo humano, a água é vida, mas também para a limpeza das moradias, que é algo que está sendo extremamente comum aí na região, em virtude da lama, enfim, do material biológico que se depositou nas casas. O uso da água para fins de limpeza está sendo ainda maior do que o cotidiano rotineiro e nós precisamos também observar isso. Além disso, em Lajeado, ocorreu hoje pela manhã a entrega de 500 kits de material escolar. Os kits foram doados pelo Sindicato das Empresas de Aseio e vão ser repassados a estudantes vítimas das enchentes. E apesar do impacto dessa tragédia que continua a ser sentida pelos moradores, essa semana foi de retomada das aulas para os estudantes de Encantado, um dos mais atingidos pelas chuvas que desvastaram o Vale do Itacoari no início do mês. Esse município também deve modificar o plano diretor para adequar os espaços de ocupação e atender a população que ainda está desalojada. A gente vai saber mais sobre o trabalho de recuperação por lá com o prefeito de Encantado, o Jonas Calvi, que se conecta conosco agora. Prefeito, vamos começar falando sobre essa retomada das aulas, que é uma boa notícia no caminho de uma tentativa de normalidade, embora a gente saiba que as dificuldades são muitas. Qual é a sua avaliação do impacto dessa medida e que envolveu tantos setores da sociedade e que visa não prejudicar ainda mais esses estudantes? Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Primeiro, uma boa noite a todos. É um prazer a gente poder conversar um pouquinho com vocês. E colocaste bem, Fernanda, nós precisamos começar a retomar as nossas atividades. Então, voltando às atividades na rede escolar, tanto estadual como municipal, também a gente começa a dar um outro aspecto. Na frente da prefeitura, por exemplo, até ontem nós tínhamos caminhões de bombeiro, da polícia, brigada militar, defensoria, Ministério Público, Tribunal de Justiça. E ontem já nós começamos, hoje já nós começamos a ter as crianças, porque nós temos uma escola bem na frente do centro administrativo. Então, isso também é bom para as crianças, que começam a ter uma outra atividade, voltam para as atividades normais. E para nós, gestores, também, porque a gente começa, e a população, de uma forma geral, começa a perceber que nós temos que caminhar para uma normalidade. Sim, o impacto é em toda a família e também na comunidade. A gente sabe que é muito grande. Então, que importante, prefeito, essa notícia que chega para a gente aqui, que está longe, acompanhando esse impacto. E a respeito agora das mudanças no plano diretor. O senhor anunciou a criação de uma comissão que vai estudar mudanças. Para a gente entender, nós que não somos especialistas em urbanismo, isso é porque algumas áreas atingidas, elas não vão poder mais ser ocupadas? Ou é porque há outras áreas do município que vão poder receber melhor essas famílias que ainda estão desalojadas? Pois é, a intenção nossa, primeiro, nesse decreto aí, a gente determina algumas áreas que estão no município de Encantado de interesse social. E são áreas que pertencem à União. Então, é um processo que há alguns anos que nós estamos tentando, era uma área de terras que era do município. Antigamente, há muitos anos atrás, foi doado para a União para fazer um posto agropecuário. E agora, a gente está tentando rever a de volta. Então, primeiro, a gente colocou essas áreas de terras como de interesse social. E também criamos, suspendemos a análise de todos os projetos no nosso departamento de projetos que estavam de construções ou reformas até uma determinada cota. Nós temos um índice de cota no município de Encantado que é até os 53 metros que a gente fala. Então, até os 53 metros, a gente não vai, neste momento, até a criação dessa comissão, uma comissão que possa reavaliar o plano diretor do município de Encantado para que nós possamos ter uma análise, uma condição diferenciada em cima dessas novas cheias. Por que isso? Porque para Encantado, em 2020, já teve uma enchente. E a enchente, a cota dessa enchente seria os 53. Agora, essa que aconteceu não foi uma enchente, foi uma catástrofe, porque a enchente sobe, entra nas casas e acaba imundando, mas não dessa forma que foi devastada. Então, nesse momento aqui é parar, criar essas comissões. Essa comissão vai ter representantes da administração e de setores privados, para que a gente possa ter um novo olhar, tendo em vista também essas áreas alagadas e essa situação que Encantado está passando de todo esse complexo turístico que nós estamos querendo nos tornar através das nossas belezas e através do nosso Cristo Protetor. Sim, importante, né, prefeito? Essas medidas que são tão importantes para o curto prazo, mas também para o longo prazo. Como o senhor vinha falando, pensar a cidade e repensar o que é possível ainda em termos de segurança. E prefeito tem muita gente, né, que a gente sabe que aproveita o final de semana para ir aí para o Vale do Taquari, levar ajuda, né? Também algumas pessoas que querem enviar doações. Eu aproveito para dar um recado que a partir desse sábado, né, começam a mudar um pouco o credenciamento desses voluntários, né? Eles vão poder se credenciar e receber informações diretamente nas prefeituras. Isso vale aí tanto para Encantado quanto também para Mussum e Roca Salles. E quem estiver se deslocando, né, quando chegar aí no Vale do Taquari, a ideia é priorizar as caronas solidárias, né, o transporte solidário, que é aquele que os próprios voluntários aí vão se ajudando e diminuindo o número de veículos nos municípios, né, nas cidades, para que a circulação possa ser a melhor possível dentro ainda das dificuldades que se tem para se circular, né, prefeito? E aí eu aproveito, além de dar esse recado, né, para quem está nos acompanhando, para perguntar para o senhor, aí para Encantado, o que é necessário nesse momento, assim, o que as pessoas, né, de diferentes aí faixas de poder aquisitivo, elas podem contribuir para ajudar aí no município? Bom, primeiro é importante a gente poder agradecer a todos esses voluntários que estão vindo nos ajudar, tá? Dizer que desde o ocorrido, né, que foi lá no dia 4, na segunda-feira, a partir de terça, quarta-feira, nós aqui no município de Encantado, a gente conseguiu concentrar muitas atividades que puderam ajudar muito também os municípios de Roca Salles e Mussum, tá? Nós ficamos dois dias praticamente sem comunicação, né, sem internet, sem sinal de celular, wi-fi, nada. Então, a gente conseguiu concentrar aqui, tanto é que hoje o governo do Estado, através do vice-governador Gabriel Souza, ontem o próprio governador esteve aqui, está aqui na prefeitura, né, despachando e atendendo esses municípios, tá? E os voluntários, então, nós, no final de semana, nós tivemos mais de 3 mil voluntários que passaram por Encantado, foram cadastrados e de Encantado acabava se direcionando para Roca Salles e Mussum, porque não tinham acesso a esses municípios, tá? Então, agora, a partir de amanhã, cada voluntário pode já se dirigir ao município de Encantado, de Roca Salles ou de Mussum, tá? Assim que desejarem, né, pode chegar direto aqui em Encantado, então, pode chegar direto na prefeitura, tá? E da prefeitura a gente vai levar nos bairros que nós já estamos concentrando as nossas atividades amanhã, Porto 15, Navegantes, Lago Azul, entre outros, tá? Então, quem vem para Encantado vem direto aqui na prefeitura e da prefeitura a gente já leva para esses bairros. O que nós estamos precisando, né, nesse momento aqui? Principalmente mão de obra de voluntários, de eletricista, encanador, pedreiro, né? Essas pessoas, sim, nós precisamos para que a gente possa o mais rápido restabelecer a energia elétrica dentro das casas, fazer uma avaliação, né, para não ligar a energia aí de algum problema, a questão de ir para poder arrumar uma porta, concentrar, consertar uma parede, alguma coisa assim. Então, essa mão de obra que nós mais precisamos, tá? Nesse momento, eu quero aqui fazer um apelo para todos que estão fazendo a doação, né? Nós não precisamos mais de roupas, tá? Nós estamos com muitas roupas já, todos no nosso centro de distribuição, que é o parque, e também nas comunidades, tá? Mas continuem entrando em contato, a gente sempre pede, ó, antes de mandar qualquer doação, entre em contato conosco, da prefeitura, que a gente possa fazer um direcionamento, né, de quando que nós vamos precisar e o que nós estamos precisando nesse momento. Nas nossas redes sociais também tem todas essas informações. Perfeito, prefeito. Eu ia dizer isso, né, que digitando aí, né, prefeitura, encantado, o pessoal encontra as páginas e ali, as prefeituras têm se comunicado bem, né, e deixado claro o que precisam e o senhor traz essa informação, né, que eu reforço. Então, nesse momento, né, quem às vezes até acha que não tem como ajudar, mas tem essa força do trabalho, esse conhecimento técnico aí, nesses setores que o senhor falava aí, sobretudo de construção, né, então pode ir até o município de Encantado e a região do Vale do Taquari, que o seu trabalho vai ser de muita utilidade, né, muita necessidade. Muito obrigada, viu, prefeito, pelas suas informações. Pode concluir. quero agradecer, agradecer e já utilizar o espaço para falar que nós temos, nós vamos lançar um kit, tá, um kit que vai ter cozinha, móveis, tá, porque as pessoas estão ligando que querem fazer doações. Então, a gente já está organizando esse kit e as pessoas podem comprar, né, eu quero comprar um kit que tem um fogão, uma geladeira ou uma pia, uma mesa, né, cadeiras, a gente está organizando isso para também colocar à disposição para as pessoas fazer, através de PIX, fazer essas doações, tá, e chamar a atenção que nós temos a Associação Comercial de Encantado, a Associação Cultural de Encantado e a Associação Amigos de Cristo, que são as três entidades do município de Encantado que estão recebendo essas doações e valores para que depois possam ser direcionada para, para que possam comprar móveis e utensílios dentro de casa. Agradeço a oportunidade e estamos sempre à disposição. A gente que agradece a entrevista do prefeito de Encantado, o Jonas Calvi, a gente segue acompanhando, viu, prefeito? Mais uma vez, muito obrigada, bom trabalho aí para o senhor e para toda a população aí, muita força aí para esse trabalho de vocês. Obrigado, um abraço a todos. notícia após uma semana de tanta chuva. O sábado e o domingo vão ter muito sol, calor e céu limpo neste último final de semana de inverno. Nós vamos conferir agora como vão ficar as temperaturas no mapa da previsão. Um centro de alta pressão atmosférica afasta a formação de nuvens, mantendo o tempo firme em todas as áreas do estado. A chegada de uma massa de ar quente e o predomínio do sol também aumentam rapidamente as temperaturas. No sábado, o frio ainda aparece no início da manhã, mas as mínimas devem ser mais altas em relação aos últimos dias. Já no domingo, o calor pode levar às máximas a ultrapassarem os 30 graus em boa parte do estado. Em Porto Alegre, o fim de semana começa com céu limpo e grande variação térmica, indo dos 9 até os 28 graus. entre 8 a 24 graus em Caxias do Sul e em Lajeado, os termômetros vão dos 11 para os 28 graus. Até o dia 20 de setembro, mais de 1 milhão e 400 mil visitantes devem passar pelo acampamento Farroupilha no Parque do Harmonia em Porto Alegre. Entre eles estão muitos estudantes que vão conhecer as tradições do nosso estado. E neste ano, a acessibilidade e solidariedade aos atingidos pelas enchentes no Vale do Taquari também fazem parte da programação. Dia de sol e muito movimento no acampamento Farroupilha de Porto Alegre, principalmente das escolas e muitos gauchinhos vieram a caráter. Pelo menos 600 alunos de instituições públicas passearam pelo parque nesta sexta-feira. Essa turma veio de Sapucaia do Sul. Eu quero saber se vocês estão gostando do passeio. Sim! Está muito legal! Eu gostei muito da parte da parte também da chama como é que é? Isso, crioulo. É dos guardiões. Aprendendo muito então sobre a Semana Farroupilha e sobre a cultura gaúcha? Sim, estamos. Eles são da Escola Marechal Bittencourt que todo ano organizam uma visita ao acampamento. Eu já venho há muitos anos e eu gosto de mostrar para eles como é rica a nossa cultura e que eles devem valorizar e devem seguir diante. Num piquete parceiro, o Gabriel fez até a declamação de um poema que conta a história de chimangos e maragatos. Tinha firmeza no braço, à vista a mesma firmeza, pois era aquela certeza quando sacudia o laço. Boleava como um charrua. Estudantes das escolas municipais da capital também participam do projeto Ciranda Escolar. é uma iniciativa da prefeitura para apresentar as tradições gaúchas aos alunos. A programação inclui música, teatro, brinquedos e passeio pelo parque. Aquele churrasco também não falta. Por todo lado, tem gente assando o prato típico dos gaúchos e dois carrinhos de acessibilidade como esse facilitam o deslocamento de quem é cadeirante ou tem problemas de mobilidade como o seu Homero. Eu pedi uma carona para ele até aqui o 35, porque eu tenho problemas nas pernas para caminhar e a distância é meia grande para mim. E ele estava saindo e eu digo, pô, dá carona até o 35, vem. Chegou bem na hora, maravilhoso. Para ajudar os atingidos pelas enchentes, este ano, o acampamento está recebendo doações na Casa do Gaúcho. Alimentos, material escolar e de limpeza estão entre as principais demandas do momento. É a festa da cultura gaúcha aliando tradição e solidariedade. E o ginásio Osmar Fortes Barcelos, o Tesourinha, um dos principais da capital, está em obras. Nesta primeira etapa, os trabalhos vão até maio do ano que vem. A Prefeitura de Porto Alegre também garantiu recursos para uma segunda fase para modernizar todo o complexo esportivo e dobrar a quantidade de atendimentos. Mas ainda sem prazo para completar as obras. Desde a fundação há 32 anos, essa é a primeira grande reforma do Tesourinha. Para isso, a porta principal ficará fechada durante os próximos oito meses. Mas os alunos do Judôs estão no tatame. É que nessa primeira fase, as atividades estão mantidas para os até 800 alunos atendidos por semana. Claro que com adequações durante as obras. A gente botou os alunos na quadra, adaptou os espaços, juntou turmas e assim a gente está conseguindo manter todo o atendimento. nós temos aqui a aula de ginástica chinesa, judô, balé, musculação, ritmos, clínica de fisioterapia. As pessoas que a aula de fora não imaginam o que tem aqui dentro. Tem aula de basquete também. Sempre com segurança. A gente fez o isolamento das áreas que estão em obra. Aqui a rede, a tela do Tesourinha, ela está toda fixada embaixo para que ninguém poste para a área de obras. A gente fechou os corredores que dão acesso à obra, então ninguém passa para lá. Os professores estão mais atentos para manter as suas turmas juntas e a entrada está num acesso único onde a gente consegue visualizar melhor quem entra e quem sai para manter os alunos seguros até porque a gente atende alunos de seis anos a perder de vista. Então a gente precisa manter a segurança de todo mundo. Para ter uma noção dividindo a quadra, as intervenções acontecem no lado direito da arquibancada, mas primeiro por baixo. A demolição já começou nos vestiários e demais salas. Ali serão revitalizadas as áreas administrativas, sala de musculação, clínica de fisioterapia, entre outras, além de uma subestação de energia. Nessa primeira fase, o investimento de R$ 1,1 milhão veio de uma emenda parlamentar, mais R$ 840 mil do município. E agora a prefeitura trabalha em um segundo edital para fazer uma modernização completa que vai custar mais R$ 8 milhões. Tem a parte de iluminação, vão poder fazer a transmissão de jogos, a acessibilidade. Hoje um cadeirante não consegue vir assistir um jogo porque não tem acessibilidade, não tem o banheiro adequado, então a gente vai ter a parte de acessibilidade. Vamos ter a parte da sustentabilidade, então a gente vai captar a água da chuva para poder utilizar dentro do ginásio. As quadras externas também passam pela reforma, entra a parte de pintura externa também do ginásio, então vão poder entregar um ginásio completamente reformado para toda a população. O Tesourinha já teve mil alunos por semana e a nossa expectativa com a reforma é conseguir atender bem mais do que isso, dobrar o atendimento do auge do Tesourinha e chegar a 2 mil atendimentos por semana. O edital está sendo preparado, mas considerando o processo ainda não há cronograma para a segunda fase. O pessoal está fazendo essa segunda etapa, ajustando os valores para poder a licitação para a rua. Como essa primeira parte da licitação a gente teve fracassado o deserto, depois na terceira vez eu não posso dizer vamos iniciar no mês que eu não posso dar garantia. Então essa primeira etapa é 8 meses, a segunda etapa deve ser de 8 meses a 1 ano, então a gente não pode dar garantia de acabar até o final do ano que vem. Mas tem garantia de que essa verba já está separada no orçamento do município? Sim, está garantida essa verba e vamos começar essa segunda etapa o mais rápido possível. E agora nós vamos falar do mundo infinito dos gamers. A pesquisa realizada em conjunto pela FEVALI, Instituto Caldeira e FAPERGS traz uma análise do setor dos jogos eletrônicos no país. Quando era pequena, Nanda Padilha espiava seu pai consertando eletrônicos e daí surgiu a paixão que virou profissão atualizada 2.0. Hoje a influenciadora produz conteúdo digital nas redes sociais sobre jogos eletrônicos. Antigamente não se via muita menina nesse meio então eu quis meter a cara também entrar nesse meio para também encorajar outras meninas para saber que a gente pode a gente tem conhecimento tem capacidade de fazer tanto quanto os homens. Tem muita gente que ainda tem esse pensamento um pouco antiquado que vem de família às vezes de que mulher isso não é coisa de mulher então isso está se quebrando desde quando eu comecei a jogar até hoje diminuiu muito. A pluralidade de quem joga algum tipo de game em algum dispositivo assim como a presença de mulheres nesse universo aumentou mas ainda no Brasil 69% dos trabalhadores na área são homens 30% mulheres e 1,5% pessoas não binárias esses são alguns dos dados de uma pesquisa do projeto Cluster Games essa falta de diversidade no processo criativo leva a vários preconceitos dentre eles as representações negativas estereotipadas e pouco estratégicas de personagens femininos. Tive um crescimento do perfil de jogadores hardcore da área de mobile então há uma queda de jogadores de PC e um aumento dos jogadores de mobile a gente também vê uma grande virada aí desde alguns anos do público feminino na entrada de jogos porém mais concentrado dentro do que se chama de jogadores de final de semana ou jogadores de jogos casuais então esses são alguns dos aspectos que foram encontrados além disso se vê um ambiente muito propício para os jogos não só para os desenvolvedores mas para quem produz conteúdo as coisas mais assim que a gente deve ter um certo alerta na pesquisa é sobre também como tem aumentado o preconceito dentro da área de jogos na parte de multiplayer online dos jogos online que é uma coisa que a pesquisa demonstra um ambiente de crescimento econômico um ambiente de desenvolvimento maior um consumo maior de conteúdos mas nesse aspecto a gente imaginava que teria uma queda e houve um aumento dessas ações de preconceito dentro da rede o Brasil possui 4 mil jogadores profissionais e 8,6 mil profissionais de outras áreas nos jogos como streamers influenciadores e outras profissões que há alguns anos não existiam quando a gente entra nesse mundo a trabalho digamos assim que é uma coisa mais séria a gente acaba vendo com outros olhos a gente já não leva tanto para a questão da diversão como a maioria então a gente tem uma visão bem diferente eu trabalho também numa desenvolvedora de jogos com marketing da desenvolvedora então a gente tem uma outra visão uma visão de mercado e a gente entende um pouco mais como funcionam os games nossa pesquisa ela passa na verdade por consolidar expandir o cenário de games no estado do Rio Grande do Sul então além dela pesquisar dentro do ambiente empresarial quantas empresas os gêneros que são produzidos as plataformas são utilizadas a gente trabalha com uma série de estudos de políticas públicas para que possa ter um ambiente um setor de cultura e de criatividade sustentável a pesquisa ouviu 1.597 pessoas de todo o Brasil de classes A, B, C e D e idades entre 16 e 50 anos que jogam com frequência em algum suporte realizou entrevistas com 11 especialistas da indústria todos os números da pesquisa são disponíveis para consulta e podem ser acessados no endereço que aparece no vídeo E a gente segue com a cultura nas atrações musicais tem jazz e muito romantismo confira na nossa agenda A banda Jazz Gig é atração no Odeon Snack Bar nesta sexta-feira às 9 da noite o grupo está na estrada há quase 20 anos no repertório clássicos do jazz e da música brasileira especialmente da bossa nova No Porto Alegre em cena sábado às 5 da tarde tem na trilha das andarilhas no Parque da Redanção Gratuito o espetáculo de rua integra teatro de bonecos gigantes música e poesia para cantar as lutas alegrias e desafios das comunidades periféricas A montagem é do ponto de cultura Quilombo do Sopapo Direção e produção artística de Leandro Silva A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre se apresenta no sábado às 5 da tarde no programa Strauss e Pássaro de Fogo de Stravinsky a música feita para um balé consagrou o compositor russo na Europa Isabela Taviani sobe ao palco no Baragulha sábado às 9 da noite A cantora e compositora interpreta os sucessos românticos que marcam a trajetória dela A artista iniciou como cantora lírica na noite carioca há mais de 3 décadas encontrou o caminho atual transitando entre o pop e a MPB O talento de Rafael Brasil pode ser conferido no Insano Pub sábado também às 9 da noite O artista completou recentemente 50 anos é cantor compositor e multi-instrumentista além de produtor cultural no violão ou na guitarra vai do rock internacional à música popular brasileira O trio Kazumbá leva muito forró para o Espaço Cultural 512 Será no domingo às 9 da noite Os artistas tocam clássicos do estilo nordestino além de canções próprias E tem novidade aqui na TVE também A partir de segunda-feira o Estação Cultura passa a ser exibido ao vivo às 2 da tarde A reprise segue às 10 da noite Já o consumidor em pauta ele entra antes do redação às 6 da tarde com reapresentação às 11 e meia da noite E tem mais O Cantos do Sul da Terra vai ser exibido para todo o país pela TV Brasil na faixa dedicada às produções regionais às terças às 6 e meia da manhã Aqui na TVE você acompanha o programa aos domingos às 9 da manhã com reapresentação às 8 da noite e também na quarta-feira às 10 e meia da noite Não dá para perder E a gente encerra com a banda As Aventuras que faz show amanhã no Espaço Cultural 512 Na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil Uma boa noite para você um ótimo final de semana e se cuide e se cuide e se cuide Tchau, tchau. Tchau, tchau.